Bom dia pessoal, aqui é o Maxão, que vem é presidente do Sindicato da Ciclonservação. A gente vem aqui informar a população que o Socorrão 2 está parado ali em vez de assistir o hospital por desacordo de convenção coletiva por parte da empresa Mastec e seus trabalhadores. Vem há meses de cumprir o desacordo, atrasando o pagamento dos funcionários e hoje chegou no limite, é o limite para os funcionários, não tem mais condições. A segunda folha já está para fechar, a segunda folha já está para fechar e até agora a mesma porção da empresa. Os funcionários receberam um comunicado da empresa dizendo que não tinha previsão de pagamento. Então, o hospital da criança, o hospital da mulher, o Socorrão 2 e o Socorrão 1 e o 2, onde eu estou aqui, está parado por não aguentar mais atraso na folha de pagamento. Nós estamos em comunicação com a empresa Mastec e a empresa Mastec nos informou que não tem mais condição de pagamento que já tem feito vários empréstimos em bancos para poder cumprir o consenso coletivo, cumprir o consenso coletivo para garantir o pagamento dos funcionários, mas chegou no limite dela também. E eles informaram também que estão quatro meses sem repartes da prefeitura, da Secretaria de Saúde. Bom, secretário, se manifesta, a gente precisa saber de uma posição sua. A conta de funcionário não espera, aqui é só pai de família, é só funcionário assalariado, recebe o mínimo do mínimo. Então, tem que vir aqui, tem que manter sua cara aí e dizer o que está acontecendo, isso não pode. Quatro meses sem pagar a empresa, quer dizer, a empresa está no sussurro, como é que pode funcionar dessa forma? Tem que vir aqui, teremos mais respostas e eles só vão voltar depois que resolver esse problema. Enquanto não resolver, a gente está em baixo e cruzado nesses quatro hospitais. Bom dia e obrigado.